Estamos aqui na Brás Roux, gente, essa loja maravilhosa que tem muitas decorações e itens domésticos. Estou mostrando em geral aqui das xícaras que eu encontrei aqui, gente, sempre tem alguns dos modelos que estão sendo mostrados aqui para vocês. Para presente tem várias modelinhas aqui, ó, aqui aceita atacado e varejo, né, e o atacado daqui é 500 reais. Olha essa aqui, bonita, não sei qual é o preço dela, mas é muito bonita. E olha essa novidade da loja aqui, que são esses copos com as decorações, assim, dos personagens, 18 e 74, muito bonito, né. Olha essa caneca aqui, incrível, de 400ml, com uma tampinha aqui de silicone, 42 reais no varejo. Encontrei um item aqui da Zona Criativa, muito legal, que é esse copo térmico aqui, ó, para quem gosta de viajar. Esse copo está custando 49,91. Pelo mesmo valor tem esse daqui, que é para quem gosta de café, também da marca Zona Criativa, muito bonito o copo. E vem também com a caixinha personalizada. Tem aqui para destacar, que eu achei maravilhoso, que são esses bals aqui da vaquinha, no preto e no branco. Esse bals aqui está custando 21,83. Aí tem essa opção aqui, maravilhosa também, para fazer uma sobremesa, né, para duas pessoas, por 29,74. Aí vai ter essa opção aqui para sobremesa também, que eu achei lindíssima, olha, gente. Que lindo. No preto e no branco também, custando 13,13. E tem essa fofurinha aqui, que é a mini petisqueira de 12 centímetros, por 9,19. Gente, muito linda essas peças. Também uma variedade de jogos de xícaras, xícaras aqui, ó. Essa opção está da R$102,29. Provavelmente vem com, é, vem 12 peças. E tem esse modelo aqui, mas no tradicional, com esse vidro jateado. E os detalhezinhos das frutinhas, mas eu não sei qual é o valor. Não estou encontrando aqui. Mais uma fofura bem bonitinha, que é essa mini leiteira, com essa estampa de rosas, por 21,24. E tem essa da Wolf, que está bem famosa também, por 32,60. Ela vem com um detalhezinho aqui na alça, bem bonitinho. Mesma linha da Wolf, com o detalhezinho ali do pássaro, tem essa, é, esse açucareiro de R$33,84. E tem aqui mais opções de jogos de café ou de chá, a partir de R$55,24, o kit com 12 peças. Olha só as estampas que tem na loja. Olha esse que lindo, pra café. São as formiguinhas, R$57,31. Pessoal, como eu disse pra vocês, eu já tenho alguns vídeos aqui da Brás Rua. E a Brás Rua é uma loja muito barata. Aqui, eu estou encontrando aqui, olha, algumas opções de formas de silicone, próprias pra colocar na Air Fryer. E essa daqui é novidade pra mim, porque ela tem uma divisão ali no meio. Tem nas cores branca e vermelha, tá custando R$12,74. Mas tem também outros modelinhos, assim, ó, no quadrado, no redondo, no quadrado. Tem vários modelinhos aqui, ó, R$11,79. Essa é a média de preço. Esse item aqui eu vejo bastante na Shopee. Aqui tá custando R$10,60. É um item pra você organizar os ovos dentro da sua geladeira. Fica desse jeito aqui, ó. Ele tem 35 centímetros, por apenas R$10,60. E pra você que vai fazer uma mesa posta no Natal, tem alguns kits aqui bem interessantes, como esses garfinhos aqui, olha, pra petiscos do tamanho maior. Tá R$6,86, com 4, né? E o com 6 peças tá R$9,20. Aí, no caso, é o mesmo modelinho, né? Tem também o joguinho aqui com 4 peças pra queijos, por R$15,93. Tem também essas opções aqui com cabinho de plástico. O kitzinho com 6 peças tá R$6,99. E assim, dessa outra marca, no colorido, tá R$4,06. Esses valores, eles são no varejo, tá? Tem essa aqui também, ó, da Que Home, que tá R$4,48. E se você tem aquela sua amiga que adora o sushi, tem esse kit aqui, ó, com 6 peças da Lior, por R$42,70. Ele já vem praticamente numa caixinha presenteável, né? Olha só, vem várias peças aqui dentro e os potinhos são de cerâmica. Aí, tem essa opção aqui que tá R$64,26. Também os potinhos de cerâmica. Vem com 10 peças. E aqui no segundo andar tem muitos itens de time. Desde copos, canecas. De diversos preços, né? Ó, caneca de São Paulo, R$21,23. Esse copo super legal aqui de vidro metalizado. Do Palmeiras tá R$25,40. Do Palmeiras tem esse aqui também, que são kitzinhos com dois copinhos pra bebidas de shot. R$23,63. E do Timão tem essa caneca maravilhosa, olha que linda, por R$30,49. Tem também a caneca com selinho, por R$38,39 no varejo. Essa caneca aqui também muito bonita, por R$37,80. Tem também aqui, olha, a garrafinha de 500ml, que é essa daqui, de plástico, por R$28,35. Produtos originais, viu gente? Ó, produtos com selinho e tudo. Olha que maravilha. Tem também, ó, do Santos. E pra sua mesa posta vai ter muitos itens aqui. Desde jarras, olha essa aqui bonita, por R$43,60. Tem essa daqui que tá em alta, que é com vidro boricado. De R$53,85. Bem bonita, né? É da linha, da marca Cherris. Muito bonita. Tem essa opção também de 900ml, por R$36,83. E aí, copinho spray shot, você vai encontrar na unidade, aqui a partir de R$3,86. No formatinho, assim, de coração. E tem esse formato aqui, redondinho. Que é R$4,20. Tem esse copo aqui pra uísque, que tá custando R$12,11 a unidade. Um copo bem pesado. Da linha Lior. E pra uísque tem esse kit com R$6,00 também, por R$62,81. Bem bonito esses copos. Pra licor ainda tem aqui, ó, da Lior, essas tacinhas de 50ml por R$44,69. E olha esse kit aqui da linha Dominique, da Housecraft. Também muito lindo. Por R$61,13 a seis peças. Tem esse copo aqui, que é um kit com dois, da Hermitage. Que o copo, ele é baluado aqui, ó. Ele tem uma bola, assim, ó. Ele gira. Kitzinho tá R$24,41. Pra você deixar uma bebida pros seus convidados. Tem também essas opções de garrafinhas. Essa mais tradicional, R$21,81. E essa, R$22,28. Muito bonita, quadrada. Os copinhos de shot de coração, encontrei também aqui, ó. Com a bordinha dourada. Muito fofa. Só que esse, ele é um pouquinho mais caro. Esse é R$6,54 a unidade. E continuando os itens aqui de mesa posta. Olha só essa travessa aqui, maravilhosa. Por R$15,36. Tem essa opção de prato pra bolo também, de R$43,20. É um vidro bem levinho. E ele é muito grande, né, gente? Achei maravilhoso. Aí tem essa petisqueira aqui, de R$21,00. Muito linda. Pessoal, para tudo pra essa linha da Housecraft Premium. A linha B é um açucareiro com colher. Na cor fruta cor. Olha só, a tampinha é uma abelha. E aqui é como se fosse uma colmeia. É muito linda essa peça. Olha que maravilhosa. Tem essa opção que é uma mantegueira. Ela é um formato diferente. Ela tá R$16,45. Bem diferente. Redondinha. Parece uma queijeira. Tem também pra sua mesa posta o porta guardanapos de R$21,00 e R$70,51. Olha que graça. É tudo em plástico e acrílico. Aí tem esse modelo. E tem assim também, ó. Vem seis peças nesse pack aqui. E tem esse modelinho que tá R$19,36. Já é quatro peças. Muito lindos. Pra presentear ainda tem alguns itens aqui. Organização. Pra organização. Bastante opção. Um item que eu não tinha visto aqui ainda. Que é esse daqui, ó. É um dispenser pro detergente. Você dissolve ele ali. E você aperta aqui na parte de cima. Pra ele liberar o líquido já dissolvido. Por R$11,81. Muito bom esse produto. Tem vários modelinhos assim pra colocar cotonetes. Né. Esse aqui é a partir de R$5,36. Tem no quadradinho também. Muito fofo. Por R$11,89. Tem também várias opções de bandejinhas decorativas aqui. Com espelho. Sem espelho. De diversos preços aqui, ó. R$23,86. Essa. Essa opção aqui tá R$11,00. Essa opção aqui tá R$12,75. E aqui no Brasil também, se você viaja. Tem os kitzinhos pra bolsa aqui, ó. Pra levar os seus cosméticos. Inclusive esse daqui veio até, olha. Com funilzinho. Essa opção aqui tá R$16,31. Ele vem com 10 peças. Maravilhoso. Aí você vai ter assim também no avulso. Por R$5,00. Com um pump ali bem diferentão. Também pra você levar na sua bolsa. Tem esse porta comprimidos aqui. Que é muito bom. Por R$25,14. Olha, tem até os horários que é pra tomar. E os dias da semana. Bem bacana. Pra você também ficar prevenida. Se precisar de um kit de manicure. Tem esse que eu achei fofo demais. Ele vem com quatro peças. Tá R$12,85. E pra você levar na bolsa também tem esse kit de costura. Que vem assim, olha. Num formato maravilhoso. Pra levar na bolsa também, né. Tem ali alguns fios. Tem várias coisas pra socorrer você aí no dia a dia. Apenas R$4,43. E olha a novidade aqui da Brazou. Que é esse organizador. Aqui embaixo tem, olha. Uma gavetinha. Bem espaçosa. Ele custa R$79,08. E aqui você abre assim, como se fosse um porta-pão. Eu achei muito interessante esse produto. Aqui também tem sapateiras pra seis pares por R$21,03. Olha que bonitinha. Aquela é toda no preto. E aqui é de alumínio. Tem também essa prateleira dupla aqui, olha. Por R$50,68. Toda no arame. Preta. Bem pesada. Pra você organizar aí os itens no banheiro ou no quarto. Fica perfeito. A diversão aí de final de ano tem várias opções aqui de jogos. Ó, o kitzinho de pingue-pongue, que é esse aqui. Tá R$17,23. Tem um joguinho de cartas aqui com três dados. Por R$4,39 apenas. O kitzinho pra fazer um bingo aí entre vocês no Natal. Tá custando R$15,63. Olha que maravilha, gente. Vem o kit completo aqui. Tem opção também de jogo de poker por R$31,86. Gente, ali em cima tem muitos itens bem interessantes. Só que tá muito alto. Eu não consigo mostrar. O kitzinho aqui é a coisa mais fofa. Aqui tá R$14,86 no varejo. Ele vem com uns brilhinhos assim, ó. Ele é redondinho. Muito fofo, né? Esses kitzinhos aqui, ó. Esse aqui de R$10,28. Você pode estar comprando pra fazer ali um cantinho do café. Fica muito bonito. Olha esse aqui, que fofura. Muito, muito... Muito gracinha, né? Tá custando R$15,03. Gente, é uma promoção imperdível aqui, ó. Esse organizador de 20 por 20 tá R$20,31 da Uzi. Olha que grande e bonito ele é. Todo no acrílico. Por aqui também você encontra várias opções aqui de cestos. De fibra natural, como esse aqui, ó. Ele é muito bonito. Essa opção com alças de couro. Tá custando R$37,00. Tem mais cestinhos aqui, olha. Da Paramount por R$19,08. Muito fofo. E esse organizador, gente. Que tá apenas R$13,28. Olha que maravilhoso. Ele é bem grande, né? Por aqui vai. A quantidade de cestos aqui é enorme. Olha esse aqui, ó. R$9,85. Pra colocar o pão na mesa, acho que foi perfeito também, né? Esse aqui também, ó. Que é uma fibra natural também. Bem legal pra colocar pão. Tem assim, os mais rústicos. Olha esse aqui, bonitão, gente. Nossa Senhora. De fibra natural. Pro hall de entrada ou pro cantinho do café, tem assim também. Eu acredito que tá custando R$46,74 essa daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.